O que é mais importante na vida de alguém? No mundo que a gente vive hoje, tudo pode ser importante ao ponto de a gente dar toda a nossa vida, gastar todo o nosso tempo e toda a nossa energia. A gente pode fazer de um filho a coisa mais importante da vida. A gente pode fazer de um pai e os seus desejos e suas expectativas sobre o nosso futuro na universidade a coisa mais importante da nossa vida. A gente pode fazer de um carro a coisa mais importante da nossa vida. A gente pode fazer da nossa carreira a coisa mais importante da nossa vida. A gente pode fazer dos nossos bens materiais a coisa mais importante da nossa vida. A gente pode fazer da nossa inteligência, capacidades e dons maravilhosos que Deus nos deu a coisa mais importante da nossa vida. A gente pode fazer de nós mesmos a coisa mais importante dessa vida. E qual é o problema com tudo isso? O problema é que todas estas coisas jamais serão amadas de uma maneira genuína e verdadeira. Só existe uma maneira de um filho ser amado verdadeiramente, de um pai ser amado verdadeiramente, de uma esposa ser amada verdadeiramente, de você amar o que você faz de uma maneira verdadeira, se você for capaz de amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama, por exemplo, a esposa ou ama o ambiente de trabalho, o seu amigo, ou qualquer coisa mais do que Deus, você transforma isso que você está amando em um Deus. E o problema é que você nunca vai conseguir ter as expectativas em torno destas coisas que você transformou em um Deus, em um ídolo, aquilo que somente Deus pode te dar. Em consequência disso, seu filho não sabe o que é ser amado como filho, a sua carreira profissional não é amada como deveria ser amada, as coisas à sua volta, como você, sua inteligência, sua capacidade, não é amada como deveria ser amada. Porque a única coisa que coloca em equilíbrio o nosso amor em relação a tudo que existe nesse mundo, é o amor a Deus sobre todas as coisas. Todas as vezes que você amar a Deus sobre todas as coisas, tudo tem a oportunidade de ser amado de uma maneira genuína e verdadeira. Mas quando Deus não é amado sobre todas as coisas, todo o amor que a gente tem pelas coisas é doentio, porque destrói a nossa vida, destrói o nosso coração, destrói a nossa mente, destrói tudo aquilo que de fato dentro de nós poderia construir um universo maravilhoso que é o universo da adoração. Por isso, você que é jovem tem uma oportunidade maravilhosa de ser exemplo, não só na comunidade cristã que você vive, mas no mundo que você vive, se você ousar amar a Deus mais do que tudo à sua volta. Legenda Adriana Zanotto